Música Tudo que é uma extensão de você, partiu do conjunto de escolhas que você fez em um determinado momento. Tudo. Fusão. Assim como eu, misturado. Brasileiro e neto de japoneses. Meu trabalho é introspectivo. Para mim, ele deve seguir um conceito de prazer desinteressado. É como olhar um pôr do sol, que por si só já é o bastante. Música Esse tênis não é um trabalho de arte. É um tênis feito a partir das minhas escolhas. Música 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 Música